Amigos, eu tenho um vizinho que mora a uns 2 quilômetros daqui e o que aconteceu com ele só poderia ter acontecido no Brasil mesmo e eu vou contar para você logo após a vinheta, então roda aí! Era de madrugada, ele estava dormindo, de repente ele ouviu um barulho no galpão ele se levantou e foi até lá ver o que estava acontecendo e quando ele percebeu ele notou que a sua bicicleta havia sido furtada mas como estava tudo muito escuro, ele olhou, procurou e não enxergou ninguém então ele voltou para a sua cama, estava sua esposa lá deitada, só que ele não conseguiu dormir e aí ele ficou prestando atenção na noite quando de repente ele escuta um barulho novamente lá no galpão então ele se levanta e vai lá ver o que estava acontecendo quando ele chegou lá no galpão, ele viu que tinha 2 meliantes tentando roubar o maquinário agrícola dele e o que ele fez? ele entrou em luta corporal com os bandidos conseguiu dar uma surra neles, uma sova de laço nisso a sua esposa ouviu o barulho, foi lá ver o que estava acontecendo quando ela chegou lá, ela viu seu marido dominando 2 elementos ali e eles ficaram no chão e o marido dela ficou ali cuidando dos dois aí ele falou assim para ela olha, você pega e chama a polícia, diga para a polícia vir aqui e foi o que ela fez, ela entrou lá dentro e chamou a polícia quando a polícia chegou, ela já prendeu os dois elementos ali botou na viatura e o senhor, o dono do sítio falou assim eu vou ir com a minha esposa até a delegacia formular uma queixa para esses indivíduos ficarem presos então a polícia foi no carro deles e ele pegou o seu carro e foi com a sua esposa mas é a partir de agora que essa história começa a ficar bem sinistra quando os elementos foram apresentados para o delegado o senhor contou a história, o que os elementos estavam fazendo os elementos falaram que não, que era uma mentira que eles queriam só passar a noite lá no galpão e aí o delegado ficou no disse e me disse ele acabou meio que acreditando nos elementos e aí os dois bandidos estavam todos machucados da surra que eles levaram e o delegado disse assim quem é que surrou vocês? e os dois elementos falaram assim quem surrou a gente e não deu chance da gente se defender foi aquele senhor ali, o dono do sítio e o que o delegado fez? mandou prender o senhorzinho o dono do sítio foi preso vocês acreditam? mas o pior vem agora o cúmulo do absurdo vem agora o delegado mandou soltar os dois bandidos e o senhorzinho lá ficou preso mas se você acha isso o cúmulo do absurdo o pior vem agora a senhora deixou o seu marido preso pegou o carro e voltou para a sua casa ela tentou se deitar ali para tentar cochilar não conseguiu quando ela levanta para olhar na janela os dois bandidos que o delegado havia soltado estavam roubando o galpão dela ela não sabia o que fazer pegou o seu telefone chamou a polícia não saiu lá fora com medo dos meliantes mas quando a polícia chegou eles já tinham ido embora essa história parece até mentira mas não é aí aconteceu aqui próximo bom e você? o que você faria? me diga aí escreva nos comentários qual seria a sua reação eu faço questão de ler desde já eu agradeço a você que me acompanhou até agora se não é inscrito no canal e quiser se inscrever seja muito bem-vindo se quiser deixar um like pela história no meu vídeo ficarei muito feliz e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo até lá e tchau e a gente volta o outro e aí Se inscreva no canal.